Free Fire aqui é o Agli e hoje bora ver o mod Battle Royale para Manguias Antes desse vídeo começar, se inscreve no canal de Free Fire que tá aqui na descrição Entra no Discord e também se inscreve no canal da Nani que ela tá trazendo todos os mods atualizados lá no canal dela, beleza? E pra vocês que não sabem, eu acho muito difícil vocês que tá aqui nesse vídeo não conhecer o mod Battle Royale é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês aqui, tipo aqui, eu tô nessa sala aqui e o que que eu vou fazer? Eu entro aqui e vou passando a vala em todo mundo, beleza? Vai ter o Condal aqui, ó, bora colocar aqui como impostor, beleza? Bora botar aqui como impostor e o que que a gente vai fazer? Eu tenho o Condal, certo? Tô com 10 segundos de Condal ali e vai ter eu e 10 caras, bora supor Então quem um for achando o outro vai passar a vala, tipo aqui, eu passei a vala nesse cara, certo? Tá contando 15 segundos ali, se vem outro cara aí e não tiver com o Condal contando, ele passa a vala em mim, beleza? Então, o último que ficar na partida vai ganhar, beleza? Então, se liga só nesse vídeo aqui pra vocês verem como que é o mod Battle Royale Eu expliquei pra vocês ali, mas bora lá que eu vou mostrar pra vocês como é que funciona, beleza? Ó, tá uma equipe aqui, beleza? Aí os caras já começam ali já, se liga, ó Começa ali, ó, achou, passou a vala Aqui, velho, nesse Battle Royale aqui, tá 1 segundo de Condal, velho E pelo que tá mostrando lá em cima, ó, tem 10 mil caras, velho Doido, imagina aí, tu numa sala com 10 mil caras, velho Tu ia aguentar, velho Aqui tu tem 1 segundo de Condal A cada 1 minuto, tu ia tá passando a vala em 60 caras Se tu fosse matando em 1 em 1 segundo, beleza? Então, ó o tanto de corpo que tem no chão, velho E aí, o que vocês acham, velho? Rapaz, esse mod é muito... Ó, ó o tanto de cara que já tá no chão, velho Ó o tanto de cara que já tá no chão, o que vocês acham? Então, aqui é assim, achou, tem que passar a vala, beleza? Porque se não passar a vala, os caras vão passar em você, beleza? Aqui, nesse vídeo aqui, tá mostrando que tem 10 mil pessoas Tu ia aguentar de ficar vivo aqui Velho, o esquema aqui era o cara ficar dentro da tubulação, tá ligado? O escondido ali Se fosse no MiriHQ, o cara poderia deixar sem nome E ficar escondido lá debaixo daquela... Como é que fala? Daquela antena Ou se fosse no Polos, tinha também lá aquela pedra Que o cara fica escondido, beleza? Então, agora eu vou mostrar pra vocês Como é que vocês vão baixar esse mod no PC A primeira coisa que vocês vão fazer É entrar aqui na descrição Vai ter o link, certo? E vocês vão entrar, vai estar nesse site aqui, beleza? Vocês vão clicar nessa opção azul aqui, ó E ele vai começar a baixar Se liga só, tá ali embaixo Vai começar a baixar, beleza? Depois de baixar, ele vai para a área de trabalho Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão chegar no Google e pesquisar isso aqui, ó, velho O WinRAR, certo? Vocês entram nesse primeiro site aqui Se vocês não tiver o WinRAR Vocês vão baixar aqui Pra que eu vou precisar do WinRAR? O WinRAR, você vai precisar pra você estar extraindo esse mod, certo? Então, o download está terminando aqui, ó Certo? Deixa ele terminar aqui E eu vou mostrar pra vocês Pra que vocês vão usar esse WinRAR, certo? Vocês vão botar aqui Mostrar na pasta Vai copiar ele, beleza? E bota aqui na área de trabalho Certo? Agora o que vocês vão fazer? O WinRAR é pra isso aqui Vocês vão clicar com o botão direito em cima E vai botar extrair Mas antes disso Você tem que instalar o WinRAR, velho Beleza? O WinRAR tá aqui, ó Só baixar aqui E instalar Certo? Só clicar aqui Ele vai começar a baixar E você vai instalar Agora você vai clicar com o botão direito aqui E vai botar extrair arquivo Vocês vão perguntar Depois do extrair O que vai fazer? Vem aí Aqui é só você abrir O seu Among Us Que aí você vai jogar o Battle Royale Beleza? Mas assim Se tu quiser jogar com outras pessoas As pessoas tem que ter esse mod Beleza? Tu vai abrir aqui normal E ele já vai pro Battle Royale Vai pro Battle Royale Então se vocês querem Que eu traga esse mod pra celular Comenta aí embaixo Beleza? Que eu vou tentar trazer Vou procurar aí E vou trazer esse modzão Então agora que abriu a Manguinza A primeira coisa que tu tem que fazer É olhar pra cima lá de esquerda Aqui ó E ver se tá funcionando o mod Como é que tu vai saber Que tá funcionando? Tem que ter aquela mensagem Ali em cima ali Beleza? Tem aquela mensagem ali Então é pra tá funcionando Agora o que tu vai fazer? Tu vai botar aqui online Aqui embaixo Lá de direito Tu tem que botar no servidor Chip YT Public Beleza? Clicou aqui Agora o que tu faz? Tu cria aqui a sala Aqui ó Criou a sala Beleza Certo E agora o que tu vai fazer? Tu vai vir aqui Onde tu manda a mensagem Vai botar aqui Barra Game Mod Battle Royale Beleza? E agora se vocês olhar Aqui tá O Battle Royale Aí vocês mandam Esse a Manguinza Do jeito que tá aqui Pra outra pessoa Que vocês querem jogar Battle Royale E é isso aí Se gostou do vídeo Larga o like Compartilha Comenta o que vocês acharam Comenta Se vocês querem que eu traga Esse mod aí Pra o celular É nóis E fui Valeu Tchau Tchau